Música Eu já estou em praticamente dois meses e meio, né? A previsão era de três a quatro meses Devo ter uma consulta em breve agora pra ver se eu passo pra um novo estágio de tratamento, né? Seria o começo do reforço muscular Que seria o último passo antes de voltar a trabalhar com bola Porque são dois meses e meio sem poder usar os braços, né? Apesar de fazer a parte física de corrida, musculação Pra mim é inferior Pra mim é inferior eu perdi muita massa muscular e vou ter que recuperar isso E eu espero que o médico me libere o quanto antes pra essa próxima etapa Música Tá, tá dentro do esperado É uma lesão que tem que ter um certo cuidado a mais pela minha posição, por ser goleiro, né? De repente se fosse um jogador de linha já teria Já estaria em um estágio mais avançado Mas tá correndo tudo dentro do planejado Música Eu gostei de voltar amanhã Pra mim é difícil, tem horas que tu dá uma animada Tem horas que tu desanima um pouco por causa do tempo parado Das limitações pro treino, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é que a gente nunca pode desanimar Problemas vão ter, todo mundo tem os seus, eu tenho os meus Só que os agentes a gente sempre acha que são os piores, né? Quando a gente vê algumas coisas fora aí a gente vê que os nossos problemas são pequenos Então eu tento levar isso pra minha vida Pra conseguir todo dia ter motivação Pra voltar a fazer o que eu gosto, né? Porque hoje em dia eu tô privado disso aí Música